Trucks Comboio do Terror Não, não! Esse cara é doido. O que ele está fazendo? Está todo mundo bem? Está tudo bem. Acelera! Eu estou tentando. Acelera, cara. Segura a firme aí. Acelera! Todo mundo para fora! Rápido! Por aqui! Rápido! 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 Vamos, vamos! Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não!